Mano, o Zubat e o Ratatá de Alola Shine é raro, com certeza, mano Considere sortudo Não acredito, eu peguei! Ah, eu não acredito, velho, eu tenho muita sorte, mano Yes, cara, esse vento tá muito bom Já consegui meu primeiro Shine, yes Ufa, aí sim, hein Não acredito, achei que ia ser mais difícil Yes, consegui, ó, peguei, peguei, peguei Vamos jogar, né, antes que vá embora, fica aí Não vai fugir, pelo amor de Deus Uma, duas, três Ufa, cara, que susto Muita sorte, verdade, que eu já consegui meu primeiro Shine Eu gosto de jogar no Vemoso, eu gosto muito Não é que eu prefiro, eu acho muito bom jogar nele Porque o Root, se você jogar com o celular em movimento, ele fica teleportando Mentira, não acredito, velho Boa, mano Mano, hoje, hoje, não, esse evento não é a vida Esse evento tá muito bom, mano Não acredito, galera, não acredito, velho Dois Shine já, velho, com menos de uma hora? Não, passou de uma hora já Mas tudo bem, não importa Já tamo aí já com dois Shinezinho Cara, é um, era tudo, era o que eu queria, mano Esse novo Shine aqui do Executor, eu queria muito, velho, na moral Tomara que fique agora Cagado, pois é, mano, muito bom, mano Muita sorte Eu tava até falando, até perdi o que eu tava falando Deixa eu voltar aqui Ah, eu tava pedindo se eu prefiro jogar no Vemoso Então, no Vemoso eu gosto de jogar no Vemoso, porque eu posso jogar com o celular em movimento Posso jogar dentro de um carro, dentro de um ônibus Com o Root não, o Root tem que jogar com o celular parado Ai, não deu nenhum ótimo Que azar Fica Uma Duas Ufa Sorte Muita sorte, pessoal Conseguimos nosso segundo Shine dessa live de hoje E era um dos que eu queria, mano Eu tenho que pegar mais um pra me evoluir Se eu pegar mais um, eu vou evoluir ele Mas, da hora, pessoal Já conseguimos esse Shinezinho Aqui, minha intenção é pegar o Mario Shine Ah, quem mais? Pikachu Executor É, os Pokémon do evento, quero todos Se eu conseguir, quero todos Ó, o Mario Shine Caramba, mano Hoje eu tô com sorte, velho Agora sim Quando alguém perguntar Vem, Mario Shine Aqui, eu vou mostrar o meu, velho Você tá de brincadeira Calma aí, nem ficou, né? Vamos ver se vai ficar Pelo amor de Deus, cara Fica aí, não vai fugir Uma Duas Ai, não acredito, velho Mano do céu, eu surtei Foi mal, galera Não acredito, velho Que incrível, mano Na moral Ele fica muito da hora Quando você evolui ele pra Zumarill Ele fica amarelo Muito incrível, mano Não acredito Mais um Shine seguido, quer ver? Imagine, cara Imagine dois Shine seguido Não é impossível Já vi gente com essa sorte Olha o Shine Mentira Ai, eu falei brincando, velho Eu falei brincando Olha o Shine, brilhou Ai, ai Isso é muita sorte Ai, ai Era meu Era, hein Não clicou primeiro do que eu Olha, até combinou Era seu Mas não clicou primeiro do que eu É, Thiago Esse é meu Não acredito, velho Opa Fica caixa não Sai daí, sai daí Ufa, mano Essa live hoje foi monstro Três, quatro Shinezinho Vai pro meio Vai pro meio Vai pro meio Isso Eu tava pensando em sair aqui Dessa praça Mas depois dessa Mais um Shinezinho pra conta Modo sortudo demais É, velho Assim que a gente começa Aí está Já pegou Já Ufa Nem 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 dão um aperto no coração No medo de fugir Deixa eu só ver se eu peguei mais algum Shine Que um pouco Meu Google Plus Acho que não Como assim, velho Não acredito, mano Ah, não, velho Quando vem esse Pokémon que eu não vi? Ah, o Pokémon Go Plus Não, 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 não Pokémon Go Plus pegou pra mim o Shine, cara Mais um pelo Pokémon Go Plus Eu não tô acreditando, velho Vamos lá Oh, finalmente Gente, um Shinezinho, velho Menos mal, cara É um Shine bom, cara Muito bom, velho Pelo menos isso Pelo menos isso E um bom Muito bom é em vista De brincadeira, velho Aê Muito bom Happy Shine Olha o Skarmory Olha o Skarmory Mentira Não Não acredito, velho Eu não acredito, mano Eu queria muito, velho Cara, eu vi o Skarmory Eu falei Eu vou clicar Imagina se brilha, velho Imagina Brilhou Meu Deus Eu não acredito, velho Essa live tá insana, cara Impossível Eu consegui um Pokémon Que eu queria demais, cara Demais Não esperava Por essa, mano Por que que não Um pouquinho a menos De 1500 Eu fui usar lá Na liga de 1500 Nossa Meu Deus Hoje eu tô com sorte Ah, vai ter que vir Vai ter que vir O Rio Shine hoje Tomara que ele não fuja, né Pelo amor de Deus Fica aí, cara Ai, meu Deus Joguei errado ainda, cara Fica aí, vai Uma Duas Ufa Mais um ovo de 10 Que vejo São febras novamente Eu não acredito Oh Eu não acredito, velho Eu queria Nossa Que da hora Mano Não acredito Não vou precisar mais Batalhar em Batalha de Raid Pra tentar pegar Vamos lá Mais um ovo de 2 Vamos lá Venha pra nós Rio Oro Shine Rio Oro Pelo menos tá vindo Rio Oro Vamos ver se vai brilhar Rio Oro Shine Uh Não Não acredito Não acredito Meu Deus do céu, velho Mentira Caramba Acabou o sofrimento Não acredito, velho Consegui Meu Deus Não acredito, velho Na moral Acabou o sofrimento, velho Não acredito Vamos lá Quem será que vem Meu Deus Vamos lá Rio Oro Shine Será Meu Deus Eu não acredito, velho Meu Deus, cara É mentira, velho É mentira isso Mais um ovo de 2 Maravilha Muito bom Agora torcer pra vir Shine, né Vamos lá Chocar logo esses ovos aqui Torcer pra vir Shine Vamos lá Eve Não Vai brilhar Mentira Ah, eu não acredito, velho Ah, eu não acredito, velho Na moral, mano Eu falando que eu ia fazer Check Shine Na chance Vem uma Shine Esse é o melhor evento Que eu já joguei Nesse jogo, cara Mentira, mano Chuva de Shine Insano Não acredito, mano Eu queria muito, velho Eu queria muito, mano A chance de Ah, eu não acredito, mano É a chance de Chernobyl Que o pessoal fala, né Meu Deus, mano Eu não acredito, velho Eu não acredito, mano Parece... Não, essa live Parece mentira Parece mentira Essa live Eu não tô acreditando Não, eu não tô acreditando Nisso, cara Não tô acreditando Caramba, mano Eu não acredito Imagina se um live Vem Shine também Nossa, cara Nós já conseguimos, galera Ontem Conseguimos ontem Um Pikachu Ontem não Na verdade foi hoje de madrugada Conseguimos aí um Pikachu Nem viu aí, gente Deixa eu ver se é bom Rui, mas tudo bem Conseguimos o Pikachu Que eu não tinha Desse evento Tô quase zerando O evento de tanto Shine Que eu já peguei nesse evento E também pegamos mais uma Chance Shine Essa daqui eu encontrei na Natureza A outra eu peguei na Missão, né Então, ontem eu peguei a outra na Live E de madrugada eu consegui essa daqui também Tava jogando lá de boa Consegui essa Chance Shine também Então, praticamente eu completei a família Porque tem a Rapina aqui E duas Chance Shine Então eu posso evoluir uma pra Blizzy E pronto Completei a família de Chance aí Vai brilhar Na última Uh! Ai, que maravilha, velho Eu queria, mano Boa, velho Boa, mano Viu? Quem acredita sempre alcança, cara Vamos capturar então, né Ai, que maravilha, mano Na moral Não acredito que eu peguei, cara Opa Fica quietinha aí Fica quietinha Ah, onde eu jogo Ganhei a Pokébola, cara Que que é isso? Vamos lá, Chance Fica aí, vai Uh, galera Primeirinho Primeiro Shine da noite, né Imagina É dito Shine Ai, mano Chance Capturado Vem Vem Nosso terceiro Shine dessa conta Como assim, Samuela Executa o Shine no Plus Nem fale uma coisa dessa, mano É brincadeira, né Meu Deus Não Não acredito Mano Nossa Na moral Não Nossa Mano Samuela Eu não acredito Velho Caramba Salvou, mano Salvou a noite Shine, mano 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 Na moral Caramba, velho Que sorte Ai, Pokémon Plus Eu te amo Na moral, cara Cara Nunca quero gastar uma Pokébola normal Num Shine, cara Não executa ainda Ah, não, cara Incrível, mano Que sorte Olha o Magikarp Mentira 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 Legal, velho Nossa, velho Galera 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 Nossa, mano Para aqui Para tudo Para tudo Meu Deus, velho Mano Eu tô com medo dele fugir, velho Ai, ai Eu tô com medo de fugir, velho Galera Eu tô com medo de fugir Eu tô com medo de sair E ele fugir, velho Eu preciso girar um Pokestop Antes de tentar pegar ele Ai, mano Não foge Ai, sai O que que é no ginásio sem querer? Não, 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 não Pelo amor Não, cara Eu tô com medo de um Pokémon sem querer Tô apavorado Calma, calma, calma Ai, deu, deu, deu Não, não Meu puta que pariu Cara, que susto Ai, que susto, velho Meu Deus, mano Eu não podia ter feito isso Mas eu tinha que fazer, galera Senão eu tinha medo de perder Ai, mano Que susto Ai, eu não tenho fruta rara Ah, tenho sim Ufa Meu Deus, cara Nem em outra conta Eu batalhei muito Pra pegar o Magikarp Shining Eu não peguei Agora eu peguei, velho Eu não acredito, mano Ai, cara Calma aí Vai ficar, né Pelo amor de Deus Fica aí Vai, não foge Uma Duas Yes Boa, velho Meu Deus, mano Eu não acredito Isso é incrível Acho que eu acordei a vizinhança inteira Com meus gritos aqui agora O Pokémon Go Plus Capturou pra mim Um Shiny Nos últimos minutos, mano Eu não tinha visto Como assim, velho Nossa Velho Como assim Vem Vem